Os cilos do porto de Beirute, os cilos desmoronam bem no aniversário da explosão mortal, que deixou milhares de, milhares não, desculpa, centenas de mortos há dois anos, 2020. A gente vai trazer mais informações sobre isso, porque grande parte desses gigantescos cilos, aliás, a gente acompanha agora aí essas imagens que vocês estão vendo nesse momento aí na tela, são desses cilos gigantescos de grãos do porto de Beirute, que acabou desmoronando uma hora antes de centenas de pessoas se reunirem no local, gente. Isso para poder marcar esse segundo aniversário da devastadora explosão de 2020, que matou quase 220 pessoas, e aí se inferiu mais de 6 mil pessoas e causou danos no valor de bilhões de dólares. Os restos danificados dos cilos começaram a desmoronar nessa semana, depois que vários desabaram no domingo, com as autoridades, inclusive, alertando que mais cilos podem seguir desmoronando a qualquer momento. Mas olha só, essas imagens já marcam bastante, a gente vê que realmente estão ali em ruínas, são apenas ali os destroços praticamente sustentados, sabe-se lá, Deus como, nesses dois últimos anos, né, Brosco? E já aparenta um sério risco, né, só de olhar. Imagina que centenas de pessoas estariam ali uma hora seguinte para comemorar esses... Comemorar não, fazer uma memória a esses dois anos dessa explosão, que realmente marcou bastante, né, causou muito pânico na região, inclusive, para as pessoas que moravam na Redondeza, e mais ainda para aqueles que estavam no local, né? É, esses cilos aí serviam, na verdade, como um memorial, né, mais ou menos o que a gente observou lá nos Estados Unidos, nos prédios, nas torres gêmeas que desabaram, né, o que sobrou ali, as pessoas levaram ali como um memorial ali, sempre, ano a ano, iam relembrando a tragédia. E aí, nesse caso, aconteceu mais ou menos a mesma coisa, mas um incêndio aí de semanas, aí, como a Débora trouxe, aí, que começou aí com grãos aí que fermentaram, inflamaram aí no calor do verão por lá, e aí, então, ocorreu esse incêndio aí, resultando aí no desabamento, então, desses cilos, mas o que seria, realmente, a gente poderia ter uma nova tragédia aí se acontecesse um pouco mais tarde. E só para a gente relembrar o fato, acho que a gente tem, olha só que impressionante essa imagem aí de um pedaço aí desses cílios desabando aí. E só para a gente relembrar, né, essa imagem que chocou o mundo inteiro, acho que a gente tem até essas imagens dessa explosão que aconteceu lá em 2020, mais especificamente aí no dia 4 de agosto de 2020, aí, foi uma explosão aí causada aí por 2.750 toneladas de... Ó, vamos acompanhar aí nas imagens que são realmente impressionantes. Parece realmente uma bomba nuclear, né, essa... Essa explosão que a gente presenciou em 2020, foram aí, então, como eu dizia, 2.750 toneladas de nitrato de amônio aí que estavam armazenadas aí irregularmente e que causaram aí essa explosão, matando, então, aí mais de 200 pessoas, deixando mais de 6 mil feridos e cerca de 300 mil pessoas desabrigadas lá em Beirute. Então, foram imagens que repercutiram demais, por diversos ângulos, olha só. Essa aí, a gente lembra bem aí que foi filmado aí por uma embarcação, numa certa distância ali, ó, e realmente a gente acompanha aí, parece realmente uma bomba nuclear ali explodindo. É uma imensa coluna de fumaça que sobe logo no momento quando tudo acontece, depois vê o impacto gigantesco. Eu lembro que, na época, vários vídeos circularam pelas redes sociais de pessoas que moram na redondeza e, aparentemente, não tão perto assim, não é na frente, né, algumas quadras de distância, mas que foram impactados. Eu lembro de imagens de pessoas ali tendo que sair correndo, porque os vidros, né, de janelas, de portas, de apartamento, todos também explodiram junto, né, com essa explosão desses... Acho que é essa imagem, inclusive, olha só. Sim. É exatamente essa. Eu lembro muito claramente dessa imagem, na época, né, viralizou até nas redes. A pessoa estava ali filmando, mostrando a coluna de fumaça, depois ela mesma acaba sendo impactada, né, por essa explosão que, como você muito bem falou, Brosco, mais parece uma bomba atômica, né, com uma bomba nuclear, né, quando explode. Olha só, até na água mesmo você vê o impacto de barcos, embarcações que estavam ali, né, na redondeza. Pegou muita gente que estava ali, claro, que mora nessa região de surpresa. Esse é um porto de grande importância, né, na região, né, inclusive, comercialmente falando, ali a gente sabe que existe uma rede comercial muito grande e, no final das contas, isso saiu impactando bastante moradores da região, enfim, foram mais de 200 mortos. Eu não sei se você se lembra também, Débora, a gente teve uma imagem que foi bastante impactante de um casamento que acontecia nesse momento aí, que estava sendo, claro, filmado e, de repente, foi aí atingido pelo impacto do calor aí, né, dessa explosão também, por até estilhaços aí decorrentes dessa explosão. Não sei se são essas, olha aí, não são essas imagens, mas aí essas imagens mostrando aí um panorama da cidade ali logo depois da explosão. Até lembra um pouco do que a gente vem assistindo na Ucrânia, né, infelizmente. São explosões, claro, também na Ucrânia são por mísseis, aí não teve esse propósito de um país, ainda bem, né, atacando o outro, mas era um armazenamento indevido, irregular e que acabou nessa tragédia gigantesca e quase reportava outra agora, dois anos depois, né. Que bom que foi antes dessas centenas de pessoas chegarem no local, né, para memorar essa tragédia, dois anos depois. Que bom que ainda não estavam essas pessoas no local, não há relatos, por enquanto, pelo menos, de vítimas, né, nem de feridos, enfim, nesse desabamento que aconteceu agora desses cílios, viu, Brosco, dois anos depois. Lamentável mesmo. E é bom a gente falar, além da dor aí de toda a tragédia, a gente tem também esse problema aí das investigações que estão aí, de acordo com as informações, obstruídas aí nos últimos dois anos, alegações de obstrução política, inclusive aí o grupo político que controla o país ali, estão na vanguarda aí dos esforços aí para tentar inviabilizar essa investigação, então como se não bastasse a tragédia em si, ainda as pessoas sofrem, a população sofre com essa questão da investigação aí sendo obstruída. O que às vezes realmente acontece facilmente em diversas situações, nesse caso como tem um porto envolvido, como se tem exportações e tudo mais, isso com certeza atrelaria a questões políticas, infelizmente. Bom, então essa é a informação, esses cílios aí do porto de Beirute que desmoronaram bem no aniversário de dois anos da explosão, uma hora antes, né, de centenas de pessoas chegarem no...